Glória a Deus, a paz do Senhor meus irmãos, quantos estão felizes com Jesus nesta noite, amém? Bom, estamos juntos, nossos irmãos que estão nas suas casas, seus lares, nos assistindo nesta noite, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, aproveitando que você está em pé, livro de reis, primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 17 e o versículo 8, nós vamos ler a palavra do Senhor, estou feliz por estarmos reunidos na noite do propósito, servindo a Deus, adorando a Deus, creio que dentro do entendimento de cada um de nós, a gente busca viver o propósito de Deus, né? Alguns com uns 50 anos de fé, 60 anos de fé, outros com 10 anos, 5 anos, um ano engatinhando na fé, entendendo, mas o importante é o teu propósito, propósito do teu coração, em conhecer o propósito de Deus e viver o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero, nesta noite, falar um pouquinho sobre atitude, Juarez falou aqui, né? Que nesse dia Deus tocou e hoje, também durante o dia, nós estávamos trabalhando na construção e aí cheguei em casa tarde e o Espírito Santo falou comigo sobre atitudes e eu quero falar um pouquinho diante desse texto tão lindo que nós vamos ler nesta noite. Livro dos reis de Israel, capítulo 17, versículo 8, vamos ler alguns versículos, é muito linda essa passagem, eu quero ler contigo, diz assim, então veio a ele, a ele quem? Elias, o profeta Elias, a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta que é de Sidon e habita ali e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustenta. Então ele se levantou e foi a Sarepta e chegando a porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha e ele a chamou e disse, traz-lhe, peço um vaso com um pouco de água para que beba e indo ela a trazê-la, ele o chamou, ele disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão, olha ela abrindo o coração, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite em uma botija e vens aqui apanhar dois, dois gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho para que comamos e morramos, e Elias disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém fazei dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me-o aqui, depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra e ela foi e fez conforme a palavra de Elias e assim comeu ela e ele e sua casa por muitos dias, amém? se assente por gentileza nesta oportunidade meus irmãos, esse texto é um texto muito lindo, muito maravilhoso e nós cristãos, nós temos por costume sempre ensinar, dizer e fazer que antes de a gente fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisões a gente precisa orar a Deus, pedir direção para Deus e amém por esses que aqui sim fazem amém por aqueles que assim pensam e fazem porque é muito bom estar em oração buscando a Deus porque a oração ela nos conecta a Deus que é o grande Deus que nós conhecemos, servimos e a oração é o meio pelo qual nós se expressamos a qual nós fortalecemos a nossa fé a oração é o meio de relacionamento com Deus porém, nós não podemos esquecer que oração é ação oração é ação a gente ora e a gente toma algumas ações faz algumas ações e todos nós, para nós sermos bem sucedido viver o propósito de Deus glorificar o nome de Deus nós precisamos diante das situações tomar atitudes e as atitudes sempre são algo que parte do coração da pessoa aí diante de situações a pessoa pode tomar atitudes que são louvável que são atitudes abençoadora que abençoa alguém que glorifica o nome do Senhor que ele seja abençoado também mas ele também pode tomar atitudes erradas e as vezes a gente aconselha alguém e diz rapaz diante dessa situação você não podia ter tomado essa decisão tomado essa atitude você não podia ter feito isso mas agora como é bom quando a pessoa tem entendimento é sábio pastor, eu estou tomando muitas decisões erradas muitas atitudes erradas a Bíblia diz se alguém tem falta de sabedoria peça a mim que eu dou pastor, eu estou fazendo tudo errado as atitudes que eu tomo traz um resultado muito ruim lá na frente peça a Deus Deus dai-me sabedoria que diante das ações que gera geralmente uma reação eu tenha sabedoria para tomar atitudes que glorifiquem primeiro o nome do Senhor mas que abençoem a minha vida também então o homem, a mulher, o jovem que ele tende a viver uma vida de propósito nós vamos entender que diante das nossas atitudes nós podemos ser muito abençoados mas diante de algumas atitudes nós podemos pagar um preço caro e dizer por que que eu fiz aquilo naquele momento por que que eu tomei aquela atitude naquele momento que Deus nos destrua que o Espírito Santo nos ajude a nós sempre tomar decisões atitudes que glorifiquem o nome do Senhor queridos quando eu li eu leio esse texto eu gosto muito das palavras da mensagem do profeta Elias você sabe que o profeta Elias ele foi um grande profeta um homem que Deus falava com ele ele tinha uma intimidade com Deus ele orava buscava comunhão com Deus ele tinha ação ele tinha atitudes e é bom quando as atitudes louvam a Deus que nós estamos falando e nós sabemos que Deus deu uma missão para Elias bastante pesada que eu acredito que ele pensou bastante para tomar essa decisão de ir falar com a maior autoridade da época que era o rei Acabe era a maior autoridade da época porém tinha deixado os caminhos do Senhor porém tinha feito as coisas erradas tinha tomado uns caminhos tortuosos as atitudes que ele tomou foram atitudes que trouxeram um prejuízo muito grande para ele e não só para ele mas para toda a nação de Israel para todo o seu povo queridos tem atitudes que nós tomamos que só prejudica nós mas tem certas atitudes que nós tomamos que vai prejudicar a esposa que vai prejudicar os filhos que vai prejudicar os amigos que vai prejudicar os irmãos por isso que nós temos que ser sábios para tomar decisões por isso que nós temos que ser sábios para tomar algumas atitudes e Acabe, o rei de Israel deixou de servir a Deus e começou a servir a outros deuses e Deus levanta o profeta Elias e diz vai lá Elias e profetiza que eu vou mandar juízo sobre a terra profetiza lá que o meu juízo vai vir sobre a terra irmão a chave do universo está nas mãos de Deus quando você vê a chuva caindo lembre de uma coisa Deus está mandando chuva se ele resolver cerrar as portas e dizer não manda chuva irmão nós vamos viver uma sequidão tremenda se Deus quando você vê o sol brilhando a lua bonita agora está na lua cheia a gente olha bastante para a lua você tem que glorificar Deus dizer isso está acontecendo porque tem um Deus que domina sobre e Deus irmão Ele é muito querido demais Deus é é fantástico no que Ele faz no que Ele promove não é verdade irmão? no verão a gente está cansado do verão às vezes você vai para a praia chega lá está muito calor não é aquilo que a gente queria e tal você fica pensando ah quando vem o friozinho para a gente tomar um caldo verde tomar aquele café quente oh que coisa boa aí dali um pouco chega o inverno e você faz tudo isso que tem vontade meu Deus eu estou cansado que esse frio já está me dando magia não é irmão Ruth? já está doendo as articulações o joelho aí Deus manda o calor e nós desfrutamos irmão Deus é lindo quem que é capaz de fazer uma coisa dessa irmão? é só Deus irmão tudo isso para nós viver bem aqui nesta terra tudo isso para nós viver e realizar agora tem gente irmão deixa eu te dar um conselho esta noite você que está em casa pare um pouco valorize as coisas simples que parecem não é que são simples são coisas da vida que Deus nos dá para o homem desfrutar mas de repente irmão a correria do século 21 que nós estamos vivendo que não tem palavra que está vivendo a correria de hoje tudo que está acontecendo hoje você não percebe o calor porque o ar condicionado está lá bombando você não tem tempo para nada para desfrutar nada do que o calor te oferece aí vem o frio você não consegue desfrutar nada porque a tua correria do dia a dia virou isso aí irmão pelo amor de Deus pisa no freio segura um pouco respira valorize o que Deus tem dado para nós em nome de Jesus para que você possa ser alguém que glorifique olha a chuva glória a Deus o nosso Deus está mandando a chuva olha que sol maravilhoso glória a Ele porque é Ele que faz irmãos nós temos que viver uma vida que glorifique a Deus irmão deixa eu dizer para você se você está tarefado se você está numa correria que você não tem um momento para quem toma um chimarrão tem gente que eu sei que tomar um chimarrão agora que a pandemia está meio complicado deixou de tomar chimarrão porque não dá tempo mais não dá tempo mais aquele momento que sentava com a esposa não dá tempo mais está tudo muito eu não consigo mais irmão larga de ser bobo o tempo passa tão rápido e quando você chega lá na frente meu Deus do céu por que eu fiz isso irmão está todo mundo falando isso cuidado cuidado não faça isso então Deus deu tanta coisa para nós desfrutar mas naquela época acaba e pensou não é Deus que está fazendo isso existe um outro Deus aí da minha esposa que vem dessa família dela aí que é a Baal e você sabe que eu acho que é Baal que manda chuva mesmo Baal manda chuva e começou a pregar irmão mas tem gente que só Jesus né o rei começou a pregar que Baal mandava chuva que Deus o Deus de Abraão de Isaac de Jacó não era Deus o Deus verdadeiro era Baal aí irmão Deus manda Elias Elias vai lá e diz olha para você saber que quem manda esta chuva que quem comanda sobre tudo não vai haver não vai haver chuva sobre a terra por três anos e meio aí irmão tem alguns né tem alguns pregadores que diz que ele disse segundo a minha palavra não vai haver chuva e nem orvalho porque se tiver chuva e tiver orvalho ainda vai agora se não tiver chuva e nem orvalho irmão o negócio fica feio e foi isso que aconteceu foi isso que aconteceu em Israel mas aí Deus é Deus irmão ele manda comanda faz e desfaz ele manda no tempo mas ele manda no Acabe mas ele manda no profeta e ele manda em quem ele quiser aí Acabe recebe aquela palavra né provavelmente ficou muito furioso e Deus disse para Elias Elias agora você sai de Sena você vai lá para o Ribeiro lá para Querite porque lá eu vou te sustentar eu não eu já tenho agentes meus lá os corvos não tem coisa que Deus não precisa fazer ele tem quem faz aqui na terra ele diz pode deixar como eu mando em tudo os corvos vão te sustentar você bebe do Querite até o dia em que o Querite secar irmão prova de que a palavra dele foi assinada embaixo por Deus como que eu vejo que o milagre está acontecendo como que aconteceu o milagre na vida de Elias o Querite ia baixando o Querite o Querite ia baixando ele não estava lá dentro da cidade para ver a seca mas ele estava na beira do que tem seca irmão as águas baixas e a água foi baixando 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 até que parou encerrou só que esse juízo de Deus trouxe uma fome sobre a terra trouxe uma fome muito grande uma pobreza terrível aí Deus dizia assim Elias agora você sai do Querite e vai para Sarepta tá irmãos como é bom você tem que entender uma coisa o Deus que te dá o ar para você respirar o Deus que te dá a chuva o sol como nós estamos falando aqui ele comanda tudo isso às vezes a gente diz Deus é tão grande que ele manda assim para todo mundo e amém né vem para todo mundo mesmo e ele não está nem aí com nós não irmão veja o que é Deus Deus está falando com o mensageiro dele com o profeta e Deus está olhando para uma viúva Deus sabia o lugar que ela morava tá Deus sabia a pobreza dela a dificuldade dela Deus sabia tudo sobre uma mulher viúva olha que Deus é esse irmão aí Deus diz assim Elias você sai do Querite vai para lá para Sarepta porque eu já ordenei lá está tudo certo para você você vai comer vai viver e tudo certo lá irmãos o tudo certo de Deus nem sempre está tudo certo nos nossos olhos físicos escute isso aqui está vindo agora aqui o tudo certo de Deus se você andar só com os olhos carnais você vai começar a duvidar quando você conversa de repente o nosso corpo físico o nosso olhar humano não vai entender por isso que o cristão ele tem de dizer Deus aumenta a minha fé aumenta a minha fé eu quero ser um homem de fé uma mulher de fé eu preciso ter fé porque sem fé a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus por que que é impossível porque ele vai duvidar de tudo porque Deus não trabalha como nós trabalhamos Deus não vê como nós vemos o olhar dele infinitamente maior do que o nosso aí chega Elias veja bem chega Elias na casa da mulher pobre irmão magrinha será pode ter certeza que naquela crise não tinha gordo não tinha como porque pelas palavras dela eu fico imaginando ela eu fico imaginando alguém eu já morei no sítio alguém sair de dentro de casa para pegar dois gravetos você já recolheu lenha quem já recolheu lenha aqui quem já cortou lenha a gente ia lá trazer um braçado de lenha guardava porque tinha que fazer o café da manhã tinha que fazer o almoço tinha que fazer janta e já ficava para o outro dia e o pai era pressão e se me dizia uma piazada pega lenha corta lenha tem que ter lenha porque se tiver lenha vai ter fogo se tiver fogo vai ter pão pão cozido pão assado se tiver lenha vai ter alimento feito para vocês se alimentarem então traz lenha aí é o diálogo o diálogo ele ia chegar né Deus preparou para ele chegar lá na casa da viúva que o céu já tinha se movimentado sobre a vida da viúva e ele chega no terreiro e ela diz não diz o nome dela não diz que Deus não disse o nome para ele ela diz que era uma viúva e ele puxa a conversa com ela e diz minha senhora a senhora me dá um copo de água sim ela tinha ainda tinha água quando ela está saindo buscar a água quando ela está saindo buscar a água ele diz assim olha olha as atitudes irmão olha as atitudes tinha muita água em Israel naquela época não irmão quase que nada mas a atitude dela foi bonita tá bom chegou alguém com sede aqui eu vou dar um copo d'água quando ela sai para buscar a água ele diz escuta mais uma coisinha mais uma coisinha traz um bolo para mim comer porque eu estou com fome fazia tempo que eu não comia bolo irmão fazia tempo que eu não comia um bolinho um pãozinho aí ela abriu o coração e disse homem de Deus eu não tenho nada em casa a não ser um pouquinho ela disse um pouquinho de farinha em uma panela e um pouquinho de azeite em uma botija e foi dizendo e tem mais uma eu vim aqui buscar dois gravetos de lenha para fazer um pequeno bolo para mim para o meu filho para que comamos e o que ela disse para que comamos e morramos irmão ela estava fraca estava desanimada imagina irmão uma mulher naquela situação imagine uma mãe olhando para o filho e pensando é a última refeição não tem mais o que fazer mas a atitude dela é linda a atitude dela é linda por quê porque ela acreditou na voz irmão você precisa acreditar que independente da circunstância que você esteja vivendo existe um Deus que pode mudar o cenário da tua vida sabe o problema da minha geração que quanto mais problema mais eles pensam Deus está mais longe de mim Deus não pode fazer nada por mim não você tem que entender que tem um Deus que trabalha por aqueles que nele espera oh Deus estou sentindo uma coisa boa de Deus aqui aleluia oh glória e o homem de Deus disse não tem mais irmão em nome de Jesus irmão quando você ouvir isso coloca tua fé em ação imediato porque a gente lê a história assim parece que foi assim chegou lá me dá uma água me dá um bolo ela já está acontece tudo isso aqui tudo levou um tempo um tempo para raciocínio um tempo para pensar um tempo para decidir um tempo de tomar uma atitude de tomar uma ação não foi assim fazer bolo não é assim quem faz bolo sabe disso quem faz bolo sabe que vou tomar um café quatro horas três e cinquenta vou fazer o bolo não não sei que você vai na padaria não sei que vai na padaria mas se for fazer é diferente irmãos e essa mulher quando ele disse para ela não temas vai e fazem primeiro para mim depois para você teus filhos e toda e toda a tua casa lógica irmão irmão espera aí você que é mãe você que é pai eu só tenho um pouquinho de farinha um pouquinho de azeite fazer o último pão chega um marmanjo lá dizer faz um bolo para mim vou fazer nada rapaz eu vou fazer para o meu filho que está ali magrinho magricelinho para comer a última refeição olha os humanos pensamento humano irmão essa mente humana você tem que guerrear com o teu com a com a com a com a com a com a incredulidade do teu coração guerrear contra ela irmão o crente ele vive em guerra constante constante nós vivemos em guerra mas o crer tem que ser mais forte do que a dúvida o acreditar tem que ser mais forte do que a dúvida o crer irmão precisa começar a vencer na tua vida o acreditar pastor eu não acredito mais em ninguém eu não acredito sangue de Jesus tem poder se você tem esse costume de falar essas coisas irmão fica quieto irmão fica quieto porque tem gente que assim eu não acredito mais em ninguém a bíblia diz que maldito homem que confia no homem não tem nada a ver com essas coisas irmão nada a ver é o homem que confia no seu braço fica arrogante não irmão eu preciso confiar com sabedoria com entendimento em alguém a qual Deus colocou do meu lado em alguém que vive nessa terra tem gente irmão que ele vai tudo pelo errado não tem mais homem de Deus na terra não tem mais profeta na terra antigamente tinha irmãos não faz isso para cada dispensação para cada tempo Deus tem os dele preparado nesta terra e de repente você está deixando de ser abençoado porque a tua mente já está viciada tornou um vício você dizer não tem não dá não existe mais existia não irmão para com isso você tem que acreditar Deus usa homens na terra Deus usa mulheres na terra Deus usa ímpio na terra se Deus quiser usar o ímpio ele usa se Deus quiser usar um animal ele usa o que eu tenho que entender uma coisa eu sou filho dele eu vivo na terra que é dele e ele sabe as formas que ele vai cuidar de mim eu tenho que acreditar nas provisões dele então quando essa mulher toma uma atitude vai e fazem primeiro para mim não tem um questionamento desta mulher aleluia porque o céu as coisas de Deus é coisa que motiva quem sabe você nunca mais se motiva porque você só pensa em coisa da terra só pensa em dúvida eu acredito que aquela mulher estava lá juntando uma lenhazinha quando o profeta fala para ela ela corre irmão ela sente algo dentro dela porque irmão aonde tem um homem que está falando coisa do céu aonde tem pessoas que estão dizendo coisa do céu coisas proféticas não é um ambiente normal irmão não tem como o pastor Altairio está falando de profecia e as coisas estão normais tem algo de Deus movendo dentro da gente por isso que ela não fala nada ela tinha escuta ela tinha milhões de razões para dizer eu não vou eu não posso não podia mesmo eu não vou eu não posso eu não tenho não dá não tem ela podia fazer tudo isso mas ela a Bíblia não mostra isso ela não fez ela foi foi e fez conforme o que ela foi dita para fazer irmãos a minha vida espiritual precisa estar na palma da mão de Deus o meu relacionamento com Deus a minha vida espiritual precisa estar 100% mas eu preciso também entender uma coisa e quando nós entendemos isso irmão é coisa mais linda quando você mistura Deus em tudo na tua vida em tudo na tua vida profissional na tua vida financeira na tua vida familiar você precisa misturar Deus em tudo isto porque pastor para mim viver bem nesta terra para mim desfrutar do sobrenatural de Deus você imagina irmão eu fico às vezes a mente da gente viaja um pouco e eu fico imaginando aquela mulher Elias ali pular de fora e ela mexendo o bolo você acha que a dúvida não quis tomar o coração dela você tem que ser forte irmão você acha que o sentimento de incredulidade não quis tomar o coração dela você acha que foi fácil para ela mas tinha algo de Deus motivando ela eu não sei como ela estava aqui não descreve mas eu acredito que essa mulher pela atitude que ela tomou pela atitude que ela teve as coisas estavam fluindo ela estava ali fazendo aquele alimento e dizendo Deus entrou na minha história Deus entrou na minha vida esse cenário vai ser mudado por causa da palavra porque ele disse não tema vai e faz porque vai acontecer oh meu Deus eu estou aqui determinado a dizer para você nessa noite em nome de Jesus não por causa de mim mas pelo poder do meu Deus tome atitude que glorifica Deus irmão às vezes você vê alguém bem sucedido você pensa ah porque ele nasceu num berço de ouro é porque isso não é nada disso irmão é porque teve atitude teve fé acreditou então você precisa tomar uma atitude que glorifique a Deus mas que você possa ver algo sendo gerado em você porque as oportunidades vêm as oportunidades vêm irmão mas às vezes você deixa a oportunidade passar e que pena e que pena e que pena você acha se aquela mulher não quisesse fazer o bolo Deus preparava outra viúva para ser apresentado um viúvo o que ele quisesse mas graças a Deus que ela aproveitou a sua oportunidade porque assim diz o profeta porque assim diz o Senhor a farinha da panela não vai acabar e nem o azeite da botija terminar até o dia que o juízo de Deus acabe sobre a terra é porque ele disse até o dia que vem a chuva sobre a terra quer dizer até o dia que o juízo de Deus será que quem sabe nós podemos estar vivendo o juízo de Deus sobre a terra aleluia podemos isso está acontecendo mas tem homem de fé tem homem de confiança tem mulheres que acreditam no poder de Deus e vai viver e ver o sobrenatural fique em pé comigo por gentileza aleluia isso aqui é lindo olha o que diz o versículo 15 e foi ela e fez conforme a palavra de Elias e assim comeu ela ele e a sua casa por muitos dias da panela a farinha não acabou e do azeite e da botija o azeite não faltou conforme a palavra do senhor que falou pelo ministério de Elias você pode me receber nessa noite como um profeta de Deus ou como ah pastor o pastor foi lá pregar uma palavra motivadora irmão você sabe que a gente não é disto mas você pode receber me como um profeta para profetizar na tua vida nesta noite através da tua atitude as coisas vão acontecer oramanda arábia a bênção do senhor vai acompanhar irmão oh irmão se eu fosse falar aqui irmão de alguém abençoado sou eu porque nasci irmão numa casa que era a coisa mais linda porque o meu pai tinha muito dinheiro porque o meu pai era um grande fazendeiro amém se tem alguém que nasceu assim não irmão eu não eu nasci numa casa bem simplesinha mas lá tinha um homem de Deus que gostava das coisas de Deus que amava a palavra que acreditava na palavra e eu estou vendo que a bênção esteve sobre a minha casa sobre o meu pai sobre a minha mãe sobre os meus irmãos sobre a minha vida sobre as minhas filhas e se Jesus não vier vai estar sobre os meus netos sobre os meus bisnetos porque a promessa a bênção vai até mil gerações a maldição até quarta quinta mas a bênção do Senhor irmão vai alcançar muito e eu sei que essa noite é uma noite profética deixa eu te fazer uma pergunta como que está o teu interior como que está o teu íntimo você está conseguindo orar? você está conseguindo ler a palavra? você está conseguindo se conectar com o céu? você está conseguindo assim quando acontecem as coisas dizer Deus é da tua vontade ou não é da tua vontade? faço ou não faço? ou você ah pastor é que meu pai era assim eu também sou assim não está certo ah pastor é que o meu avô tinha esse costume era do está tudo errado eu preciso entender que a partir do momento que eu conheço a palavra de Deus começo a ler ela eu preciso viver por ela e crente que vive pela palavra pessoas que querem ter uma vida de comunhão com Deus ele pensa antes de tomar decisões ele coloca Deus na frente hoje é uma noite de renovo aleluia hoje é uma noite renovadora o Deus Elias o Deus desta viúva o Deus de Israel é o nosso Deus e Deus quer renovar as tuas forças pastor antigamente eu tinha mais comunhão com Deus e as atitudes que eu tomava dava certo hoje as coisas não estão dando certo pois é irmão isso pode acontecer na vida mas é por isso que Deus te traz num culto desse para dizer Deus está disposto a te abraçar e dizer dá aqui o controle dá o controle da tua vida para mim dá aqui o controle para mim não está dando certo da tua forma vamos andar pela minha receita vamos andar pela minha forma quer viver isto? Deus está disposto a te mostrar um caminho mais excelente do que você está vivendo Deus está disposto nesta noite a trilhar esse caminho contigo e você voltar a ver o sobrenatural imagina essa viúva fez o bolo aquele bolo cresceu e ela tira farinha daquela panela e ela tira azeite daquela botija e só tinha uma explicação milagre de Deus provisão de Deus algo sobrenatural de Deus eu estou falando de algo físico aqui mas quem sabe na tua vida espiritual na vida sentimental você precisa viver uma provisão de Deus o milagre de Deus e esse é o lugar para você sair fortalecido aqui esta noite dizendo eu vou acreditar mais eu vou tomar atitudes que glorifiquem o nome do Senhor eu quero orar nesta noite eu quero orar por pessoas que adentraram nesse tempo ouviram esta palavra e estão dizendo Deus está falando comigo e de hoje em diante eu vou tomar atitudes diferentes eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui diante desse altar como atitude de alguém que diz assim eu tenho coragem oh meu Deus eu tenho coragem eu vou tomar uma atitude e o nome do meu Deus vai ser glorificado pode vir mais pertinho do altar vem mais para cá monjo areis vem mais para frente que os irmãos estão chegando eu quero orar por você eu sei que a gente pode viver momentos a gente pode viver momentos na nossa vida irmão que as coisas não estão acontecendo da nossa forma do nosso jeito mas eu não posso me acostumar com isto tem momentos que eu posso estar vivendo coisas que não é como eu precisava mas eu não posso me acostumar com isto eu preciso viver do sobrenatural de Deus e essa é uma noite que Deus se chama como você tomando uma atitude de dizer Deus eu vou voltar eu vou voltar a acreditar porque eu sei que a minha provisão vem dele a graça vem dele o poder vem dele tudo vem dele e eu quero crer desta maneira aleluia pode vir estou te esperando é isso aí não precisa ter vergonha pode chorar mesmo é desse jeito porque não é eu que movo nada aqui quem move aqui é o Espírito Santo de Deus e nesta noite essa tua atitude de vir no templo essa tua atitude de estar diante do altar vai mudar coisas aleluia pastor pastor será que muda alguma coisa muda em nome de Jesus muda o coração daquele muda porque ele tem poder para mudar o poder está na mão dele vai mudar o coração daquela pessoa que você pede para Deus mudar por causa da tua atitude aqui esta noite aleluia oh glória oh glória oh glória eu quero orar nesta noite porque eu sinto Deus aqui entrando na história de alguém aleluia como ele ia chegou naquele dia oh meu Deus parece que eu vejo ele ia chegando no terreiro daquela casa irmão no pátio daquela casa eu vejo Deus entrando na tua história esta noite para mudar essa situação eu vou esperar porque está vindo mais alguém pode vir mesmo aleluia porque há um agir de Deus aqui neste lugar aleluia 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 deixa eu perguntar tem alguém nesta noite que está reconciliando com Jesus tem alguém que está reconciliando ou alguém que está aceitando Jesus como salvador tem alguém que diz pastor eu quero entregar minha vida para Cristo e de hoje em diante ele vai guiar os meus passos ou se tem alguém que parou na jornada e quer reiniciar nesta noite se tiver eu quero que você levante a tua mão dizendo pastor eu quero aleluia aleluia eu quero que a igreja estenda as mãos para cá feche os olhos por gentileza aleluia 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 tem alguém aqui que precisa do milagre tem alguém aqui que precisa de algo sobrenatural tem alguém aqui que precisa de algo do céu e nessa noite vem aleluia irmão é pão quente do céu tem algo de Deus acontecendo aqui tem algo do céu acontecendo aqui tem vida sendo renovada porque o poder de Deus continua manifesto sobre a terra glória deixa eu te dizer em nome de Jesus o propósito de Deus não terminou para a tua vida o propósito dele não acabou para a tua vida o inimigo pensou que tinha acabado com a tua história o inimigo pensou vou comer o último pão para que comamos e morramos eu vou a última vez para que nós se acabamos o sangue de Jesus tem poder vai andar por muito tempo vai comer muito pão muito bolo vai desfrutar de muita coisa de Deus ainda glória querido querido e Pai em nome de Jesus nós estamos orando nesta noite eu sinto a unção do teu espírito a graça do Senhor nesta casa e eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor toque em vidas nesta noite que de hoje em diante ele venha tomar atitudes atitudes que glorifique o teu nome atitudes que sejam louvável atitude que venha do céu eu quero em nome de Jesus repreender a incredulidade que está permeando a vida dele que está tomando conta do coração dele do coração dela esta dúvida em nome de Jesus desapareça e dê lugar a crença ou crer ou acreditar porque em nome de Jesus Pai aquele dia o Senhor falou com aquela viúva mas quem sabe é para esse pai de família que me ouve que o Senhor está através da atitude dele as coisas estão mudando e ele vai começar a viver o milagre ele vai começar a viver o milagre ele vai começar a viver o milagre que vem do Senhor em nome de Jesus Pai eu oro abençoando os teus filhos e determino a tua benção sobre a vida deles para a glória do nome e louvor da adoração do nome do Senhor Amém Jesus Amém Amém